Tudo bem, pessoal? É o dia de visitar o Museu da Academia, que está aqui atrás. Já conversei com os responsáveis aqui, eles liberaram a gravação. Tem algumas regrinhas, tudo tipo, não pode tripé, não pode estabilizador, então tem que segurar na mão o celular mesmo, mas não tem problema. Tem algumas sessões também que não pode falar, não pode conversar, então eu vou usar o voiceover para mostrar para vocês, tá bom? Vou apresentar o museu. O museu foi inaugurado em setembro de 2021, depois de vários adiamentos por causa da pandemia. Vamos junto, então? Vamos descobrir. Estou bem ansioso. Fazia bastante tempo que eu queria visitar o museu e agora, nessa semana aqui, deu tudo certo. E para a entrada você precisa mostrar o comprovante de vacinação ou um teste feito 24 horas antes, um PCR feito 24 horas antes, tá bom? Vamos lá. Pessoal, vamos começar. O ingresso para o Museu da Academia custa 25 dólares e o museu funciona todos os dias, das 10 da manhã até as 6 da tarde. Na sexta e no sábado, que o horário de funcionamento vai até um pouquinho mais tarde, até as 8 da noite. Não precisa fazer reserva no site, você compra tranquilamente na bilheteria do museu, que tem um fluxo muito bom, e eu realmente recomendaria visita no turno da manhã. Depois de gravar esse vídeo, eu voltei novamente no Museu do Turno da Tarde e todas as galerias estavam absolutamente lotadas. Após a entrada nessa área inicial, então, nós passamos pelas primeiras galerias, com recortes no cinema geral, com cenas icônicas de filmes. Já a partir do segundo andar, essas cenas continuam em várias exibições especiais, só que aí existe um diferencial. Aí nós já passamos para as exposições sobre filmes específicos ou sobre grandes personalidades do cinema, seja um ator, uma atriz, um diretor, um montador, montadora ou grande produtor. Segundo o pessoal do Museu da Academia, isso aí vai mudando também e nós temos uma área especial que é totalmente voltada para quem faz cinema, né? Então, que reconhece todos os profissionais. E isso gera uma contradição que é engraçada, porque a Academia, no Oscar 2022, decidiu cortar oito categorias, né? Deixou essas oito categorias na segunda divisão do Oscar, como eu estou chamando. Só que no cinema você tem toda essa paixão para o filme mesmo, toda essa paixão para os profissionais da área e grande reconhecimento. Essa primeira ala causa um grande impacto porque nós temos a exposição de Cidadão Kane, um dos grandes filmes da história do cinema. Então, a impressão é realmente muito grande. E aí, depois, a gente passa, como eu disse, para montadoras, montadores, para áreas específicas de reconhecimento, quem sabe de um diretor de fotografia. E o material que eles trazem aqui é impressionante, seja dos filmes ou seja um material de apoio suplementar que está disponível para consulta também. Um ponto que eu acho fundamental em um museu de cinema é recomendação de filmes. E o Museu da Academia faz isso muito bem. Não se fecha apenas no clássico, não se fecha apenas no filme reconhecido, de grande impacto, vencedor de Oscar. Abre para muitas recomendações. Então, com certeza, você vai sair dali daquele museu querendo ver mais e mais filmes. Após esse andar, então, inicial com vários filmes, com várias cenas, com muito material também, seja roteiro, etc., nós passamos para a ala do Oscar, que conta com algumas estatuetas adquiridas pela academia. Quando você vê ali que tem o espaço e não tem a estatueta, é porque a estatueta foi emprestada para algum outro museu. Mas é bem emocionante mesmo para quem gosta da premiação. Bom, aí deixa eu falar talvez um ponto de frustração, até para o meu caso, que sou um historiador, mas eu achei todo esse especial, toda essa sessão do Oscar, muito pobre para um museu que fala sobre Oscar também. Então, você tem ali, por exemplo, um registro nesse grande mural, que é basicamente o que você espera de uma página da Wikipédia, de uma trivia. Então, acho que faltou, quem sabe, um cuidado maior com a exposição desse material além da imagem. Por que você tem ali cenas de grandes vitoriosos, como Parasita, como filmes como Titanic? Tem ali, por exemplo, também o envelope da controvérsia de Moonlight e La La Land, mas eu senti que faltou algo a mais. E como vocês viram, o espaço ali para registrar sobre o Oscar 2022 já está pronto. Mas eu estou curioso para saber o que eles vão colocar ali. Pode parecer surpreendente mesmo, pessoal, mas a sessão do Oscar é só aquilo, são as estatuetas com alguns objetos importantes para a premiação e com aquele registro estilo Wikipédia. E aí nós já estamos na ala especial do Spike Lee com inspirações do Spike Lee, né? Pôs ser os objetos dos seus filmes. Tem uma menção para a Pixote que eu achei muito bacana também. Na sequência do museu, a gente vai ter segmentos que misturam questões relacionadas a filmes, como o Mágico de Oz, com conteúdo especial, e também sobre todas as áreas do cinema. Desde marketing, publicidade, até a importância da direção de arte, da montagem, atuação, escrita de roteiro, é um material bem completo mesmo. E para quem quer um conteúdo mais específico, em várias salas do Museu da Academia nós temos um conteúdo técnico mais aprofundado, com entrevistas, trechos de documentários também, falando sobre construções de cenas, com diretores de fotografia, com profissionais da maquiagem penteado, por exemplo, é bem bacana. Tem muita coisa aqui sobre som e sobre montagem. A Academia precisa valorizar, de fato, a montagem e o som, não retirar categorias como foi a proposta dessa temporada. Uma das ideias mais absurdas da história da premiação. Essa área de figurino foi uma das que eu mais gostei, mas eu fiquei bem surpreso de ver que várias pessoas simplesmente estavam pulando sem dar a devida atenção. Tem material ali de Midsommar, era uma vez em Hollywood, Rocketman, e eu acredito que eles vão fazer um rodízio. A cada ano eles vão alterando ali até para que as pessoas retornem para o museu. Gostei muito mesmo dessa sessão. Agora a área de maquiagem e penteado, onde dá para notar como funciona a dinâmica do Museu da Academia, onde a gente tem conteúdo de filmes clássicos aliados a novos lançamentos, como ali o material de Dolemite. E aí Música Agora na área de atuação, onde tem uma mistura de material de arquivo que é extraordinária, desde entrevistas até os catálogos, que eram comuns na década de 20 e 30, para os estúdios descobrirem novas estrelas, e roteiros anotados também, como por exemplo ali o roteiro de Blue Velvet, Veludo Azul, anotado pela Laura Dern. Nesse corredor a ideia é de justamente promover uma discussão sobre o impacto do cinema na mediação de temáticas importantes para a era contemporânea. Então vai ter um conteúdo muito bacana ali e recomendações de filmes, como eu falei, desde o Me Too até a Black Lives Matter. E na saída desse corredor a gente vai passar para uma galeria que é extraordinária, que fala sobre imagem e cinema, com uma riqueza de material que é impressionante. Música 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 Agora, pessoal, infelizmente chegou a vez de falar da maior decepção do Museu da Academia, porque nas ruas de Los Angeles eles fazem uma propaganda falando justamente da área especial sobre o Almodóvar. E você vai encontrar cenas de filmes e cenas que marcaram a carreira do Almodóvar e inspiraram o Almodóvar. Além disso, os posters e nada mais, um mural que outro só para identificar quem era o Almodóvar. Eu achei muito básico mesmo, muito introdutório e eu tinha uma expectativa alta e infelizmente saí decepcionado dessa galeria. Música A seguir uma área especial voltada para a animação e eu tenho certeza que quem é fã de animação vai encontrar motivos de sobra para se emocionar, porque eles fazem um histórico excepcional sobre a importância dos desenhos, sobre pioneiros, sobre primeiros estúdios também que acabaram investindo na animação e justamente o impacto no cinema. Essa, por exemplo, era a mesa de trabalho do Frank Thomas, um dos nove anciões da Disney, com uma trajetória na animação espetacular. Branca de Neve, Bambi, Pinóquio, depois foi diretor também, teve uma grande influência especialmente nas décadas de 30, 40, 50 e 60. E o conteúdo que você tem é muito completo, passa desde primórdios da animação, como eu disse, até a animação contemporânea, tem uma área da Pixar, tem uma área dedicada, por exemplo, a transição 2D, 3D, é realmente uma das melhores sessões do museu inteiro. Então, vamos lá. Entrando na área de efeitos especiais, onde você tem o reconhecimento para alguns pioneiros, como Willis O'Brien, que trabalhou, por exemplo, em King Kong, foi super importante, um teórico também de efeitos especiais na década de 1930. Como eu disse, eu penso que a cada ano vai existir um rodízio para lidar também com outros grandes nomes da área. E aí nós vamos chegar na parte mais lotada do museu. Até quando eu estava gravando nesse dia, não estava tão lotada assim, mas quando eu retornei, tinha até fila para conseguir entrar nesse local, porque você vai ter, por exemplo, material sobre cenários, então existe a questão de Batman Returns, por exemplo, que tem crítica aqui no canal, mas especialmente protótipos e réplicas. Se a pessoa é fã de ficção científica, olha, eu tenho certeza que ela vai ficar pelo menos uma hora ali lendo material, tirando foto, analisando também como funciona. O que é o que é o que é? . 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 existe uma experiência que eu não consigo descrever mas que eu vou mostrar aqui pra vocês é basicamente uma sala de cinema onde você tem três projetores lidando com imagens diferentes, de filmes diferentes e aí você tem essa combinação que acaba gerando uma loucura foi algo bem impactante assim porque a qualidade sonora é incrível, a qualidade de imagem dentro dessa sala também é fascinante a ideia eu acho que é você sentar ali e ficar discutindo quem sabe filosofando sobre a vida infelizmente na área do Miyazaki não dá pra pegar no celular, não dá pra filmar, tirar foto obviamente, mas fala sobre toda a trajetória dele, tem muito material sobre a vida, sobre suas inspirações e também as suas estatuetas, uma pena que não dá pra mostrar nada aqui e aí já subindo pra área externa que é a área de eventos onde tem uma vista lindíssima de Los Angeles e a academia está fazendo vários e vários encontros justamente com essa vista é incrível como vocês vão ver não dá pra falar sobre todo o museu no vídeo, claro, não dá pra mostrar cada detalhe cada sala, mas eu acho que eu consegui pelo menos trazer um bom panorama geral a sessão do Miyazaki é restrita porque eles vão fazer novas exposições em outros locais também mas fora isso, eu acho que deu pra ter uma boa ideia, eu acho que eu consegui trazer nesse vídeo pelo menos os melhores momentos do museu da academia uma experiência boa na área de animação nessa área de protótipos mas que deixou bastante a desejar mesmo especialmente na sessão do Almodóvar e aí no final de todo o museu você tem, é claro, a lojinha e aí no caso a lojinha da academia que é extremamente cara mas tem um conteúdo bacana sobre o Miyazaki, por exemplo, que não tem em outros locais dos Estados Unidos então eu acho que isso vale a pena mas tem algo interessante que é sobre essa estatueta só quando eu tava ali no período que eu tava na lojinha eu já vi duas pessoas perguntando se existia alguma réplica da estatueta e a academia não vende a academia não permite desde a década de 50 qualquer tipo de réplica então você tem essa réplica em Lego que é a única coisa que lembra a estatueta que custa simbólicos 500 dólares 500 dólares pra você ter a estatueta em Lego e tem tudo o que você espera de uma tradicional loja de museu como camiseta boné imã de geladeira lembrancinhas os preços de entrada que são bem caros entre 10 15 dólares por um imã por exemplo o que eu considero muito salgado mas enfim eles tem uma seção também sobre livros de cinema sobre trilhas de filmes então tem alguns vinis bem legais só que com o preço cheio né quando você compara com uma outra grande loja dos Estados Unidos ali essa lojinha do museu da academia que é mais específica ela vende no preço cheio às vezes é duas vezes mais caro do que você encontra em um grande site bom finalizando aqui pessoal aqui atrás do LACMA se você for visitar o museu da academia com certeza você não pode deixar de ir no LACMA que é um dos melhores museus de Los Angeles não melhor museu de Los Angeles então vale muito a pena fazer Get LACMA e também museu da academia que eu recomendo bastante no mais eu gostei muito mesmo da exposição do Miyazaki o andar inteiro influências não gostei do Almodóvar penso que foi sem sombra de dúvidas um ponto baixo no geral tá bom pessoal espero que tenha gostado desse vídeo muito obrigado pela atenção até mais e tchau tchau